É Carioca que tá acompanhando Bola rolando pro segundo tempo Colorado e os águias Olha o toque, Japa partiu Tribulou Agora o toque Né Aí dá Né Né dominou Tentou tribular Renato, toque, Ninho Passou Aldair Não tá me dando sorte não, Guilherme Passou Aldair pra fora E aí Bebe Bateu pro gol Quase o golaço Olha o toque feito Olha o drible Pediu a falta, Ninho Volta para os águias Olha o toque Japa O toque O cruzamento mal feito, Ninho Japa também tirou Tá valendo agora, vem negada Tocou Saulo Vem Saulo Toca a bola Toca a bola equipe do Colorado Saiu Negada Saulo Japa Olha o chute pro gol O chute pro gol O resíduo Olha o passe lá Calda aí Matou do peito Agora o toque Japa Saiu De novo Ganhou a jogada A japa Olha o toque Vai pintar o gol Gol Do zague A japa O prejuízo O prejuízo novamente diminuindo Olha o Saulo batendo O zaguez acredita O zaguez acredita Quero o gol O gol da virada Dos zaguez Será o que decreta A prorrogação Caso se acabar assim É claro Mas o resultado É do Colorado Tá O jogo paralisado Houve a falta Portanto para o Colorado Olha o chute Portanto uma falta pra cada Levantamento lá pra fora Olha o gol 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 Portanto os zaguez Volta a fissoriar com a vaga Em Prorrogação de novo 3 a 2 Pro zaguez Saiu de novo Portanto 3 pro zaguez 2 pro Colorado O zaguez Devolve o placar Da volta Da ida Devolve o placar Olha o levantamento O rodeiro lá pegou A bateria da máquina Tá acabando Vim minha gente Olha a chegada Sérgio Deixou passar Mas foi pra fora O chute do Né A bateria do peito de Ninho Chapa Ninho Ninho Aí dá ele Vem Ninho Bola saiu agora Jogadores do Jaguar Muitos deles já foram Aliás Todos eles Ricardo também tá indo embora A bola passou A bola passou Partiu pra ataque Japa Japa Driblo Tocou Serviu no cruzamento O Sérgio Pega Olha a rebota Indegada Ah o Daí Também tava lá por cima Tava lá em cima Bateu no teto Bom drible agora Diné Foi pra cima também Na marcação de Alda Aí Perdeu também Mas ele consegue O toque negada Serviu agora pra Japa O Zagas não muda O Zagas não muda Japa É Vai melhor Ninho Olha o ataque Da equipe do Colorado Foguinho Rebote Fechou Passou Passou Lotado Quase o nome A bateria da máquina Tá acabando E caso acabe Vou usar o celular De reserva Vamos ao celular Um outro né Vou usar um outro celular Que eu tenho aqui Que a qualidade Não é das boas Mas é isso A proteção Chute Rebote em foguinho Aí já tá valendo Sérgio Tocou Né de fundo Bateria vai acabar mesmo Boca Anderson recebeu Levantou Desenho de cabeça Olha o ataque Né bateu Sérgio defende Olha o chute Né Portanto Começa a chover De novo Aqui no Recife O drible de japa O toque Vai tocando E cobertura No travessão De novo Saulo agora Agora o ataque Atrás Joga do Coninho O Colorado Joga Uma forma De goleiro Linha Agora É o Sérgio Que é o goleiro Original Mas que ele Pode usar Pode ser Goleiro Linha Também E se o treinador Souber jogar Né Com essa forma Jogar dessa forma Utilizar Sérgio O toque Vanderson Quase perdeu A bola E o gol Saiu Pega 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 Energia 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 É Eita Eita Pega Daí Perdeu Tá valendo Japa Pega 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 Está valendo, Wanderson, dominou a bola Ninho, bateu, Gonteira, Foguinho pegou. 3x2, bateu para fora, Tomi Nané, levantamento, desvio de cabeça, Sérgio pegou, outra vez saiu. Só no momento, meio-dia e trinta, pelo horário de Brasília, do dia 23 de outubro de 2016. Saiu a bola, Aldaí. A fita, o Tomi Nané, vai fazer o quarto, Sérgio. Saiu. Neh. Neh. Negada. Negada. Inversão. Mauro. O passe. Olha o toque de Sérgio. Tocou errado. Sérgio recupera. Mas tenta cobrir. Não conseguiu. Negada. Olha o golaço. Fala, Aninho. Renato. Joga a bola do Colorado. Já passamos da metade do segundo tempo. Quando é só bater o desvio feito lá na defesa? Ninho. Renato. Tocou o Ninho. Sérgio. Ninho. Jogando o Renato. O Colorado precisa de um gol. Para se classificar. O jogo vai para a prorrogação com esse resultado. Sérgio tocou. Vonderson. Tocou de novo. Vai bater. Fora. Foguinho. Levantamento. O goleiro pegou. O Colorado arrisca. Fora. Começar a ficar mais cansado. Toque feito. Serviu direitinho. Fora o cruzamento. Não deu. Japa saiu. André Luiz está em quadra. André está em quadra. André está em quadra. Ninho. Agora para o Renato. Tocando bola. Sérgio. Ninho. Renato. Coloca a bola. Licença. Sérgio bate. Olha o gol pitando não. Nossa. Olha o gol. Olha que mal feito. Olha nem partido para o ataque e driblou. Caiu no chão. Não deu nada. Não deu nada. Voltamos agora em definitivo para realizar a partida entre Os Águias e Colorado. Colorado 2, Os Águias 3. Sérgio. O Ninho. 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 Nossa. A dificuldade imensa. A dificuldade está imensa. Desculpa galera. Olha aí o Toque é o Ninho. Vai pintar Gol Do Colorado 3x3 Tempo técnico para a equipe do Colorado Tinha saído a bola, foi gol, mas tinha saído Agora sim é o tempo técnico Falta pouco tempo, 2h40 para o fim do jogo Menos de 2h20 Menos de 3 Menos de 3 Levantamento de 7 já a bola passou Reveço feito Saiu de novo Os agas tem pressa Aí lá veio o Ne Um drible, um toque Saiu Toque feito de André Ah não, é negada, é negada Essa é negada Negada Goleiro linha Agora tem goleiro linha Foguio volta para o gol Levantamento, não pode ser igual assim não Foguio pegou Negada Falta pouco já para o fim Bola rolando Cruzamento, olha o gol Não deu Renato Renato perdeu Olha o toque Está bem, não deu Agora o ataque para Aninho Tocou, vai para o gol Goleiro pega Falta pouco O tempo já, hein O tempo está correndo O tempo está passando Falta pouco para o fim O Colorado vai ser A outra equipe Aí para a final Vai fritar o Baca Que desacreditado Quer dizer Pela Pela goleada Para o Zagia Sofrida Era desacreditado Olha o rebota Olha o gol Para diminuir o plantar Não Que na verdade Não é tão desacreditado Assim, né Porque o Baca Todo mundo sabe O Baca é um grande time Não é surpresa Estar na final Que enfrentar a equipe Como o Colorado Ou também Como os Águias Vai ser um grande jogo Dois grandes jogos 13 e 27 Passe Perdeu a bola Agora Olha o daí Foguinho Primeiro feito Falta pouco tempo Olha o domínio, né Perdeu Portanto Paralisado Vai ter cartão, né Amarelo Paralda aí Falta pouco Falta muito 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 pouco O jogo vai acabar O jogo vai acabar já Acabou Vitória do Colorado Finalista também Outro finalista Lembre Dia 13 e 27 de novembro Barca e Colorado Colorado e Barca A grande decisão Nesses dois dias É isso aí A gente vai encerrar aqui Porque a bateria está acabando Um forte abraço Obrigado a todos E cuide-se bem Obrigado pelo carinho Obrigado pela sua audiência É o início de uma nova era Grupo PTV Somos todos Pernambuco A marca é de Averaldo Junior Narrador O homem que fala o que pensa Sem medo dos outros Até mais Tchau Tchau Tchau